O governo de Minas Gerais concluiu a implantação do SAMU Regional Leste e Vale do Aço. Na manhã de hoje, em Coronel Fabriciano, foi entregue uma ambulância de suporte avançado para atendimento de casos mais graves e de alta complexidade. O município integra o Consurge, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, Urgência e Emergência do Leste Mineiro. A entrega da UTI móvel é a última etapa da implantação do SAMU Regional no Leste do Estado. O veículo entregue, na manhã de hoje, em Coronel Fabriciano, reforça a estrutura da base no município, já equipada com ambulância de atendimento básico. Somadas às quatro ambulâncias de Ipatinga, o SAMU Regional Leste passa a contar com mais seis veículos. O secretário de Estado de Saúde explicou como é feita a gestão de atendimento das ambulâncias. O SAMU, antigamente, era feito por alguns municípios, exceções no Estado. O SAMU Regional faz uma visão de todo o sistema de saúde, de todos os hospitais e leitos que tem na região. Então, em Ipatinga, por exemplo, tinha um SAMU municipal e, a partir de agora, ele faz parte do SAMU Regional. Qual que é a vantagem? Estamos aqui em Fabriciano hoje, onde tem uma nova unidade de saúde avançada e temos alguns bairros de Ipatinga que estão nesses limites e o tempo de resposta daqui é mais curto. Então, provavelmente, é essa ambulância que temos aqui hoje que vai resgatar esses pacientes que estão mais próximos e levar para a UPA ou os hospitais de referência. Então, a regionalização do SAMU é importantíssima que, com o número de ambulâncias que temos e um SAMU regulado por uma central única, conseguiremos dar um tempo de resposta. E, mais importante, o Estado de Minas, que financia basicamente 80% desse SAMU, os municípios como Ipatinga, vai economizar cerca de R$ 6 milhões por ano com essa regionalização e poder, obviamente, investir esse dinheiro em outras coisas. De acordo com o governo do Estado, 85% dos municípios mineiros já tem a cobertura do SAMU regionalizado. Na região leste do Estado, são 35 ambulâncias de suporte básico e avançado que atendem 86 cidades. O SAMU realiza, em média, 1.300 atendimentos por mês na regional leste do Estado. O governador, em exercício, professor Matheus, disse que o tempo de resposta de atendimento pode chegar a 30 minutos. Ele ainda adiantou que, para o próximo ano, está previsto um helicóptero do SAMU com base em governador Valadares. O investimento ultrapassa os R$ 100 milhões. Com a chegada do helicóptero no ano que vem, a lógica de reação de longa distância melhora muito. Então, a gente vai ter uma mudança até na necessidade, já que nós estamos falando de um helicóptero com capacidade de transportar duas equipes médicas e dois pacientes de cada vez. Então, é possível sim ter ampliação, mas nós já temos segurança que nós temos tempo de resposta de 30 minutos para qualquer problema em qualquer uma das regiões do leste e do Vale do Aço nesse momento. O prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira dos Municípios, Marcos Vinícius Bizarro, lembrou que o SAMU Regional Leste Vale do Aço chegou com atraso em virtude de conflitos de interesses entre os municípios. Foi isso que atrasou a nossa conclusão do SAMU em três anos no Vale do Aço. Ficaram aí quantos anos essas falsas lideranças prometendo SAMU para o cidadão e nunca teve. Depois que a gente fez a fusão, indiferente de onde liga o 192, o que interessa é que ligou em 30 minutos está sendo atendido a pessoa. E a única coisa que muda é uma base, é uma base que é a central de regulação. É aonde que regula, para onde que vai. As unidades, as ambulâncias, já continuam as mesmas, nos mesmos locais. Não diminuiu o efetivo, não diminuiu a ambulância, não diminuiu nada. O que diminuiu é aonde que está atendendo o telefone. O Consurge, Consórcio Intermunicipal de Saúde, Urgência e Emergência do Leste de Minas, entrou em operação em 2020. O presidente do consórcio, o prefeito de governador Valadares, André Merlo, explica que o consórcio possibilita a economia dos municípios com maior atendimento à população. Hoje são 86 municípios, mais de um milhão e meio de pessoas atendidas. Então, é só nessa época para cá que através do entendimento nosso, dos prefeitos, do leste de Minas como um todo, e sem essa divisão Vale do Aço e Leste de Minas, que estamos todos no leste, aí foi feita essa união para implementar e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos aí e atendendo a população e salvando vidas. Outra entrega de destaque para a cidade de Coronel Fabriciano foi a inauguração da nova sede do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar. A unidade, que funcionava em imóvel alugado, agora passa a ter ambiente próprio em localização estratégica no principal corredor viário da cidade. Cerca de R$ 411 mil de investimentos. A maior parte dos recursos foi de emendas parlamentares. A Prefeitura Municipal realizou parte da manutenção do prédio por meio de convênio para serviços de pintura, instalação de piso e de manutenção elétrica. O evento marcou também a entrega de 12 viaturas, 3 de resgate, 3 de salvamento leve e 6 motos operacionais, 8 equipamentos de proteção individual, um drone e um compressor de recarga de cilindros, com o objetivo de atender a demanda do Vale do Aço. Desde 2019, o governo mineiro investiu cerca de R$ 7,9 milhões.